Nessa aula, pessoal, nós vamos falar de uma função chamada sinal, que é bem interessante porque essa função retorna o sinal de um número. E observa como ela funciona. Ela vai retornar 1 se aquele número for avaliado como positivo, vai retornar 0 se o número for avaliado como 0, e vai retornar menos 1 se o número for considerado negativo. Agora, claro que ela tem a sua sintaxe, que funciona igual sinal, abre parênteses e coloca o número ali dentro. E aí ela faz a devida avaliação 1 se for positivo, 0 se for 0 e menos 1 se for negativo. Então, esse número que nós colocamos ali dentro da função sinal, dentro dos seus parênteses, é qualquer número real que o usuário deseja verificar esse sinal, mas lembrando que a resposta dela vai ser 1, 0 ou menos 1, ok? Bem, deixa eu mostrar isso para vocês na prática. Olha só, vamos pegar aqui uma célula qualquer e vamos digitar igual sinal, e vamos colocar primeiro um número positivo. Vamos colocar aqui 456 positivo, aí deu 1, porque é positivo. Se eu botar 0, quando eu der Enter, a resposta é 0. Agora, se eu colocar um número negativo, menos 13.789, aí é um número negativo, aí ela responde menos 1. Percebeu que quando eu botei o número positivo, retornou 1. Quando eu coloquei o número 0, retornou 0. E o número negativo respondeu menos 1. Vamos fazer com esse mesmo número de novo aqui só para consolidar. Eu tirei aqui e deixei ele positivo, aí a resposta é 1. Agora eu vou deixar ele negativo, menos 13.789, a resposta já é menos 1. E, claro, só a historinha, que se ali dentro tiver 0, aí a resposta é 0 mesmo. Bem interessante e fácil de resolver aí a nossa função sinal. Vamos ver isso em questão de prova? Acompanha comigo. No Microsoft Excel 2016, ao digitar na célula A2 igual sinal, abre parênteses, menos 280, fecha parênteses e apertar Enter, o resultado será letra A, menos 1, letra B, 280, letra C, mais 280, letra D, 2. Bem, pessoal, como a função sinal retorna 1 se for positivo, 0 se for 0 e menos 1 se for negativo, o número menos 280 é negativo. Então, a resposta tem que ser menos 1, que nós encontramos ali na letra A de América, sem dúvida nenhuma como a resposta e o gabarito dessa questão. Vamos até testar na prática colocando isso ali na célula A2, como ele pediu. igual sinal, abre parênteses, menos 280. Como o número é avaliado como negativo, a função sinal então retorna menos 1, como de fato encontramos na letra A de América. Certo, pessoal?